E salve, salve, salve né, todos aí do meu canal Nirvana Tag né, e hoje minha galera eu vou aqui pra mais uma indicação aí né minha galera de um game né, onde quem me indicou esse game aqui foram três pessoas, o Eduardo, o, deixa eu ver aqui no papel, o Carlos, o Marcos e o Fernando né, ele me indicaram esse jogo aqui, como eles sabem que eu me amarro em jogo de sobrevivência, aí eles me indicaram, o objetivo aqui né, você sobreviver né, dentro desse formigueiro né, onde você é uma formiga, você vai criar uma colmeia, você vai ter que buscar folha, essas paradas todas né minha galera, pelas indicações aí que ele falou pra mim, onde ele já joga um tempão, onde ele já desenvolveu bastante, como começa aí, você bota seu nome né, e aí começa aqui tudo, aqui tem algumas coisas que você pode ver ali né, tem esses parangolé todo aqui que você vai vendo com o passar do game, então vai começar com esse, com essa paradinha aqui de, onde fica te orientando né, com esse tutorial né, e vamos lá, o prazer em conhecê-lo de guste, você é a primeira formiga trabalhador, você é a primeira formiga trabalhador da colônia, ok, vamos botar aqui em seguir, e é bom minha galera, que tá todo em português né, pra começar, teremos que construir uma câmera para processar o armazen, ou ir armazenar os alimentos da colônia, ok, construa a câmera de processamento de alimentos, usando o menu colônia, vamos ver aqui né, minha galera, onde tá essa paradinha aqui, será que é aqui, não, aqui é a loja, ok, como é que sai disso aqui, Jesus, eu fico meio perdido nessas paradas assim, quando se começa né, minha galera, ó, aqui eu acho que é o espaço que a gente estamos, ali tem um negócio, aqui tem as missões, minha galera, construa a câmera de processamento, a gente já vai ganhar ali um diamantes, traga uma, um pé de folha para a câmera de processamento, a gente já ganha dois dimas, criei duas formigas trabalhadoras, a gente já ganha ali ó, parece que é uns cogumelos, bem legal, aqui são pacotes, onde você também ganha aí assistindo um vídeo né, minha galera, muito top, e vamos aqui né, aqui é um negócio de exército, formigas e soldados, exército de criadores, olha, podemos criar também um exército de formiguinhas, essa aqui é as paradas aqui das formigas, aqui são as opções, minha galera, onde rola a música né, vou até tirar a música aqui, que eu não gosto muito que, que apareça essas palavras de músicas né, aqui tá falando que a gente tá com zero tudo, e ali a formiguinha já tá ali, minha galera, essa aqui, minha galera, é aqui a, é como posso dizer, a chefona né, ela fica ali, e ela produz né, as outras formiguinhas né, para o exército da gente se multiplicar, então a gente tem que trazer alimento da ela, né, como fala que eu acho que é a rainha, essa parada toda né, e a casinha da gente é tipo dentro de um, a casinha não, é dentro de um formigueiro né, minha galera, olha aqui ó, tá vendo, a gente aqui tá dentro do formigueiro, ali tá a rainha, aí a gente vai atravessar aquele tipo um rio né, para a gente ter que conquistar as coisas né, a gente vai trazendo essas paradas todas ó, armazém de folha, tá vendo, as sementes, a rainha, tá vendo ó, que a rainha ainda tá no level 1, tem essa parada aqui que é a câmera, câmera, câmera de partes do corpo, olha tem negócio de aranha ali, tem um monte de coisa, é muito interessante esse, esse jogo minha galera, é muito interessante, tem essas paradas aqui ó, aqui a gente vai dando as missões a cada formiguinha, que a rainha né, minha galera, for criando né, quando ela vai criando aí, aqui a gente vamos sair, eu sou, eu sou essa aqui ó, aqui a gente vai indo aqui nesse local, vamos ver aqui se a gente já dá para a gente sair, ó, construa câmera de processamento de alimento antes de sair, ok, vamos voltar aqui minha galera, para a gente construir a câmera aqui de processamento, agora onde é que constrói isso aqui minha galera, será que é aqui? Não sei, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui minha galera, vamos ver, selecionar, não, não, aqui é para batalhar, pior que agora aqui eu tô meio perdido, nessa questão aqui de, aqui são os total de formiga que a gente tem, ah, é aqui ó, recurso insuficiente, gente, acho que é aqui, ok, vamos construir aqui ó, muito bom, agora vamos procurar comida enquanto a câmera está sendo construída, assim, suba e saia do ninho, vamos explorar o mundo lá fora, ok, melhoria completa, ah, a gente construiu, viu minha galera, então a parada de construir, é tudo ali, aqui tem como melhorar, mas não, ah, é nessa terrinha ali ó, que é colônia, então a gente construiu minha galera, foi essa parte ali né, como vocês podem ver aqui ó, ó, a gente construiu essa parte para cá ó, é aqui que a gente vai estar botando todo o nosso alimento né, que a gente vai lá fora, aqui está a imagem, tá vendo ó, aí aqui, essa imagem aqui é da nossa lá, ela está querendo comer, vamos lá fora buscar algumas coisas ali para ela comer né, minha galera, vamos lá ó, a gente saiu aqui ó, você deve ter cuidado, aqui em cima há prendedores e formigas inimigas, respeita, agora procura uma foda para coletar, você pode usar o, mini mapa para ajudá-lo a encontrá-la, ok, uma vez lá, pegue um pedaço de folha usando o botão selecionar e leve de volta para o formigueiro, ok, aqui é o mapa minha galera, onde você pode se basear aqui, bem interessante, tá vendo, ó, a folha está logo aqui na nossa frente, vamos aqui com cuidado né, minha galera, vamos aqui caçar folha que falou que aqui tem prendedor né, opa, a folha está para cá ó, aqui tem alguns bichos grandes, nossa, você viu, vamos aqui, como é que a gente pega isso aqui mesmo, é selecionar que falou né, ok, coletar, vamos coletar aqui né, minha galera, e vamos aqui ó, já pegamos a folhinha e vamos meter o pé aqui para o nosso ninho, opa, você passou direto vamos aqui, minha filha, vamos aqui, vamos aqui, como é que a gente entra aqui, Jesus, soltar e, pior que eu soltei a folha, minha galera, fiz burrada, peraí, tem que ir lá fora de novo, vamos aqui pegar a folha, coletar, porque eu fiz burrada, eu soltei, selecionar, coletar, coletamos, não pode soltar não, tem que entrar aqui no formigueiro, ah, entrei, bom, agora solte o pedaço de folha dentro da câmera de processamento de alimento, ok, primeiro começa com esse tutorial para você não se perder né, como você é sozinho, aí a gente vamos soltar aqui em qualquer lugar aqui ó, soltar, tá processando ali viu, ó lá ó, processando minha galera, vai solte perto da rainha, ok, vamos pegar aqui minha galera ó, vamos pega aqui, selecionar, acho que é selecionar né, pegar, ok, vamos lá, agora a gente vai fazer ela criar minha galera, mais um né, para ajudar a gente né, porque a gente sozinho não dá conta não, pô, opa, vamos soltar aqui para ela, soltamos aqui, daqui a pouco ela vai dar um ovinho ali e vai nascer, ó lá ó, já nasceu o filhotinho, daqui a pouco vai nascer ó, já vai nascer uma formiguinha aí, para ajudar a gente, ó lá, nascer o novo a formiga trabalhadora, teremos que atribuir a recém-nascida uma tarefa de ser executado, ok, para fazer isso, abro o menu trabalhador, você pode atribuir comportamentos às formigas trabalhadoras, ok, a gente já vamos dar um serviço para você, hein, bebê, vamos tirar esses efeitos aqui, porque esse efeito é só Jesus né, minha galera, vamos aqui, vamos dar aqui logo um, um trabalhinho para ela né, encarregue a recém-nascida de recolher folhas e trazer para a câmera de processamento, como você fez anteriormente, ok, use o segundo controle deslizando para atribuir essa tarefa, para o seu trabalhador e pressione e confirme, ok, vamos ver aqui, é a folha, é essa aqui eu acho né, ou é essa, é essa, vamos confirmar, olá, a formiga parece não saber onde coletar a folha, teremos que estabilizar a folha de qual, de qual queremos que nossa trabalhadora consiga, para fazer isso, volte para a superfície, selecione a folha e use o botão fonte para definir, e minha galera, acho que ela tá perdida, vamos lá ajudar ela, lá fora, lá fora, é aqui ó, vem, você vai me ajudar aqui ó, para selecionar, tá vendo, ó, aí aqui a gente vai fontes, pronto, bem feito, agora a formiga coletará a folha até que você indique o contrário, ok, lembrando-se de sempre que você deve atribuir uma fonte para qualquer novos recursos, ou quando a fonte atual estiver esgotada, ok, fonte, complete as primeiras tarefas no menu missão, e nos veremos novamente, quando você melhorar a câmera de rainha para o nível 2, ok, fonte de recurso atualizada, vamos coletar aqui também, né minha galera, para ajudar, depois nós vai coletar ali nossas missões, é um joguinho bem maneiro, né minha galera, eu gostei, joguinho bem bacana, né, a rainha está com fome, vamos pegar aqui logo, dar uma comidinha aqui para a rainha, né, vamos soltar aqui, e já vamos, minha filha, partir para cá, ó, vamos, vamos já dar uma comidinha, né, minha galera, para a rainha, que a rainha já está cheia de rango, vamos, 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 vamos aguardar aqui, esse jogo é bem maneiro, né, minha galera, dá para jogar, dá para se divertir com ele, né, vamos pegar aqui um fungo desse, olha lá ela trazendo a folhinha, viu, já está me ajudando, agora eu vou botar uma aqui, minha galera, para vir trazer comidinha para a rainha, né, essa aqui vai nascer agora, eu já vou botar para poder trazer as comidinha para a rainha, já nascer ali, já vai nascer o filhotinho, nasceu, agora eu já vou atribuir a missão ali para ela vir trazer as paradas, minha galera, para não deixar a rainha com fome, né, olha lá, ela já vai lá, ela já vai lá, pega a comidinha, quanto ela pega a comidinha para a rainha, vamos ver se ela vai fazer bonitinho, olha, uma está trazendo a folha, a outra eu botei para pegar os fungos, vai, pega, pegou, olha lá, vamos ver lá o que ela vai fazer, já vai trazer para a rainha, ó, aí já vai nascer mais uma, minha galera, e aí a gente vai fazendo todas as missões, né, aumentando aí o nosso formigueiro, né, você vê como é, né, um jogo muito bem criado, hein, minha galera, olha lá, botando os ovinhos, depois nasce uma larva, depois da larva nasce o filhotinho da formiga, o objetivo dela ali é só ter os filhotinho, ó, olha lá, já nasceu mais uma, vamos atribuir aqui a missão para ela, vamos botar essa missão aqui, também de ela coletar os fungos, né, e depois eu vou botar mais uma, essa aqui vai nascer, minha galera, também para pegar folha, né, essa aqui vai nascer, agora eu boto para pegar folha, né, vou botar para pegar folha, vai nascer, ó, nasceu, opa, nasceu, agora eu já vou colocar ela ali para pegar também, minha galera, é, vamos botar ela ali para pegar, ó, também folhas e cogumelos, né, só tem uma para pegar folha, pô, quero pegar essa aí para botar, para pegar cogumelo, e ó, aqui de cogumelo só está dando para botar uma, vamos ver ali se dá para botar essa para pegar folha, atualize a câmera de processamento de alimento para criar mais formigas, ok, já vou coisar agora, meu filho, deixa eu ver aqui, só que essa aqui não quer vir para o 2, minha galera, só para o 0, só que é só que ela, vamos ver aqui se dá para atualizar, não dá ainda, não dá para desbloquear ainda não, requer mais 10 folha, e aí, minha galera, requer mais 10 folha, vamos lá, né, vamos ajudar essa aqui que está sozinha, que está difícil, vamos aqui, ah, já tem 2 aqui ajudando, ó, eu pensei que não tinha, minha galera, tem, vamos selecionar aqui, vamos coletar aqui, vamos ajudar ela também, né, ó lá, aí vem mais uma pegar ali, ó, vamos aqui também ajudar, vamos entrar aqui, para a gente fazer a melhoria, né, opa, aqui, minha filha, que gracinha, olha lá, minha galera, uma pega o vinho, a outra, é só você se aproximar aqui e soltar, que fica organizado, tá vendo, aí a gente vai ter que ter melhoria ali, ó, está trazendo, vamos ver se daqui a pouco a gente faz a melhoria da gente, né, deixa eu ver aqui, 10, requer 10, tem que ter a melhoria, pô, tem que a gente ter mais 10 folhinhas, pô, é, eu achei bem interessante aí, viu, as pessoas que me indicou aí o jogo, é um jogo bem legal, né, um joguinho bem maneiro, eu achei bem interessante esse game, bem interessante mesmo, onde você vai trabalhando, vai fazendo o seu, achei bem interessante, os meninos, está tudo correndo ali, brincando, fica tudo aqui organizado, né, minha galera, tudo organizado aqui, ó, solta, só chegar aqui e soltar, que eu organizo, soltando a folha, soltou, acabou, agora vamos ver aqui os atributos, vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui, é bem legal esse joguinho, eu achei ele bem interessante, minha galera, e vocês, vocês gostou, achou interessante, eu achei, né, achei eles bem interessante, bem maneiro, vamos ver ali como é que está a rainha, está ali tranquila, e é isso, minha galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui, para não ficar um vídeo muito grande, eu achei muito legal, que eu tenho a dizer aqui do, do jogo, é que eu gostei, é um jogo de sobrevivência, né, aos poucos vou aumentando aí, as paradas do formigueiro, como vocês podem ver ali, eu estou com sete, né, total, né, ali tudo bonitinho, pode você aumentar aí, o seu formigueiro, é bem legal, tudo trabalha no ritmo, você botando as missões, para elas, eu achei bem interessante, né, deve ser um jogo muito top, a cada nível aí, que você vai passando, ok, então é isso, minha galera, eu vou finalizar por aqui, espero de coração, que vocês tenham gostado, deixa um like aí, e muito obrigado aí, pela indicação, tamo junto, e é nóis, Tchau, tchau